Olá, pessoal! E olhem só a florzinha dando biscoito para a Virgínia. Essa florzinha, hein? Ela está sempre com biscoitinho, um pãozinho de queijo. Essa princesa é muito linda e olhem só como ela está esperta, viu, pessoal? Subindo as escadas sozinha. Tem que ficar de olho nela 24 horas por dia. Essa fase, a criança se acha independente, acha que pode fazer todas as coisas. Elas não têm noção, né, pessoal, do perigo. Por isso, tem que ficar sempre em alerta com a florzinha. E a Virgínia levou a Maria Alice para o hipismo e a florzinha foi junto. Bora conferir? Gente, pelo amor de Deus, bem na cara. Eu acho que você está com o namorado, viu? Eu acho que você está aí com o namorado. Ah, meu... Antes você não importava dos ângulos que eu filmava, agora está reclamando. É claro, você fica me pegando de ângulos feios e quem não é essa bonita? Todo mundo. Você é a ídola de todo mundo. E aí, galera, ainda estamos aqui. Mas acho que vai ser a última rodada que minha mãe já está querendo vazar. Onde que tem tomada aqui? Onde que tem tomada? Não, aqui tem. No pé dessa árvore, gente. Ah, achei. Sentar aqui, né? Achei, obrigada, amiga. Na hora que eu estava jogando, eu estava bem assim. Ai, vou chegar em casa, tomar um banho e assistir série a madrugada inteira. Lembrei. Porque eu não posso mexer no celular, mas eu também não posso assistir televisão. Jogamos uma última antes de ir embora e ganhei. Para finalizar o dia bem amanhã. Amanhã a gente vem amanhã cedo mesmo? Não, cedo que horas? Não, amiga, tipo umas 9 e meia. Aqui. 9 e meia aqui. É, para tomar o sol. Não, mas é 9 e meia aqui? Aqui? 9 e meia aqui? Não, 9. Porque 9 e meia, aí já vai chegar a 10. Marca 9 que chega a 9. 9, sai indicado. Deixa eu ver, se eu chegar aqui, 9 e meia, se eu não tiver aqui, eu vou embora? Não, amiga, eu vou sair. As marias vão vir também. Calma, Bela, eu estou me sentindo um pouco pressionada. Você vai ser pressionada. Passando muito, não. Meu Deus, 9 horas antes de casa, 8 e meia, só para prevenir. Juro, esqueci o celular hoje meia-noite, não vou fazer nada. Ótimo. Amanhã acorda, cedo e vem. Estou fechoso. Estou indo, mas a Jolie está, ó, meteu no pé. Vai, deixa eu correr na atrasa. Vai conseguir pegar? Nunca lá, onde que ela já está. Vem, Jolie. Vem, Jolie. Vem, Jolie. Vem, Jolie. Ela pisou em alguma coisa, porque ela está mancando. Vai ter que ver a patinha dela na hora que ela entrar. Vem, Jolie, vem. A Zô já está bem bonita aqui posicionada. Vem a patinha dela aí, mãe. Achou, hein, legal. Vem, Jolie. Vem, Jolie. Vem, Jolie. Como assim? Ô, Virginia, você saiu pela Tereza? Mãe, eu abri para a Tereza. Jolie e Zô e passarem ela. Gente, todo mundo na rua. Lá você saiu pela Tereza, Virginia. Ela foi para onde? Não sei. A Tereza sumiu, ó. Não, eu que abri o porta-mão. Aí ela deu a volta no carro. É. E foi para a frente. Eu vi ela dando a volta no carro. Pensei que ela estava indo para a casa dela. Agora ela sumiu, ó. É, Tereza. Onde que ela estava? Onde que ela estava, Juninho? Gente, eu preciso registrar quem veio dormir comigo hoje. Tem anos que eu não vejo. E que eu estava morrendo de saudade. E aí, amor? Gente, seguimos aqui, ó. Agora está tudo completo. Quer dizer, faltando o Zé, o Pedro e o João Guilherme. Olha o que ela está linda. Alisa. O Teteu, o Bebé, o Gegé. Vai rolar um mexido aqui. O que mais, Gé? É só. É só. É o que temos para hoje. Obrigada. Beijo, amor. Gente, as meninas estão indo. Mostra a fola. A fola. Matheus acabou de dormir. Jéssica também. E por hoje foi só isso tudo. Eu amo isso. Eu amo isso. Dá. Gostoso. Dá para a mamãe. Pode deixar a mamãe guardar. Eu amo isso. Eu amo isso. Não, não, não. O que aconteceu? Eu não cheguei a ver, não. A carinha dela. Eu ia cair. A outra, gente. Eu tropecei. Tentô. Tentão. Onde você vai, Dona? subir na esclareza. Tentão. Espera aí, tá? Espera aqui, tá? Me desogue aí, tá bom? Bom dia! Tudo bem? Deixa a carinha, tá bom? Ó, Maria, agora manda a Belém pra Silvinha andar Nossa, embora Silvinha! Muito bem, Silvinha! Vamos fazer um senta, levanta Isso, e sentou Levantou E sentou Levantou E sentou Vamos fazer um senta Mais um dia, gente Mas hoje, pelo menos, nós vinhamos de manhã Porque eu prefiro jogar de manhã do que à noite E é isso Virgínia Isabela Jéssica Vem hoje Né, Jéssica? Olá! Nossa, com vento Jéssica Hoje o solzinho está aqui Vai ficar um pouquinho na cozinha Dando uma ajeitada E depois vai dar uma organizada no meu quarto Né, solzinha? Não fico mais sem ela Gente, estou esperando o professor chegar Enquanto isso, ó Vim ver como está o Alfredo O Alfredo está comendo a graminha Já comeu ração Já bebeu água E a casinha dele, ó Já está quase, quase Obrigado por assistir! Olha só pro Tchau Obrigado.